O poder que a Katsuki transmite é um poder que nem mesmo a aliança Shinobi consegue vencer. Konohagakuri, Sunagakuri, Kumogakuri, Kirigakuri e Uagakuri. Não são nada comparado ao nosso poder. O mundo ninja é muito perigoso, pois no nosso mundo não habita apenas os humanos. Mas também habitam criaturas capazes de destruir uma nação inteira com seu temível poder. Essas criaturas são chamadas de bijus. E esse poder que alvejamos. Nosso objetivo é capturar todas as bijus que existem, mas cada biju tem seus receptáculos, os chamados de enjuriks. E para conseguir esse poder precisamos matar tudo e todos que entrarem no nosso caminho. Nós somos a Katsuki!